Oi galera, esse é o canto do Guiné, esse é pra tocar nos paredão do meu Brasil, alô Toquinho Tô aqui com o Guiné que não larga do meu pé, não entendo como é que é Todo dia eu me acordo e quando abro a minha porta, olha lá vem o Guiné, o bichinho é tão sabido Que não larga do meu pé, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, esse é o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, é o toquinho do Guiné Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, esse é o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, é o canto do Guiné Tô aqui com o Guiné que não larga do meu pé Não entendo como é que é Tô aqui com o Guiné que não larga do meu pé Não entendo como é que é Todo dia eu me acordo e quando abro a minha porta Olha lá vem o Guiné O bichinho é tão sabido Que não larga do meu pé Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, esse é o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, é o cantinho do Guiné Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, esse é o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, é o cantinho do Guiné Em nome de Emanuel Estilizado Falou pra galera aí de Fred do Cruz A galera de todo o meu Brasil, hein? Você é bem do Brasil, papai Esse é o canto do Guiné, hein?